a gravação não para não não para gravar essa cara de merinho rio eu quero que comece por você levanta vem aqui por favor é o seguinte eu vou contar logo quem bater em mim o dogão povo deve ser o cacete nesse cara que ele fez uma merda hoje ele fez uma merda você vai aqui dentro do cassino aí vou posso bater nele você sabe que eu já te ajudei eu não ia te prejudicar agora pode dar um cacete nele ele bateu tão forte que a gravação pode ir pode ir a merda e vai 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 Mexa o pau! Chuta o pau! Chuta o pau! Chuta ele! Chuta ele! O que é isso? Ajuda lá também, moça! Desconta a raiva que a gente mete! Continua! Vai, poderoso! Bate! Se ele não apanhar aqui, ele vai ficar sete dias de férias! Eita porra! É melhor bater então! Vai ter o ar empiotário! E eu com isso! Não, era pra filmar! Eu não sei nem o que que é isso! Se eu acabar! Filma amiga, a confusão que eu... Baixa, baixa! Esse homem! Corre, corre esse homem! Mas foi sem querer, Tadinho! Foi o Riro que errou! Vou levar ele embora! Vou levar ele embora! Vou deixar vocês a vontade! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Pega! Eita porra! Eita porra! Boa Hermínia! Ele tá bem! Ele tá fingindo! Ele tá só fingindo! Ele tá bem! Arrasou amiga! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Vou deixar vocês continuarem! Desculpa atrapalhar viu! Mas é que ele merecia de verdade! Você falou pra parar já! Você falou pra pagar porra! Ela gostou! Ela gostou! Ela gostou! Ela gostou! Isso aqui. Você quando eu era enfermeira... Isso aqui... Eu tô tão lembrando de tudo! Sabe como é que cê fala mesmo! Pega! Foi uma cobrança bem cobrada, eu te diria. Calma, menina, calmou. Então, voltamos do coffee break, voltamos do coffee break, um entretenimento diferenciado de linha de citação. Ah, peraí, fala aqui que vai dar ruim, né? Peraí, aí.